Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360, e esse vídeo é rápido. Ele é tão rápido que ele veio só trazer uma sacada para você elevar o seu nível de motivação, satisfação e conexão consigo mesmo e com o próximo, com a sua equipe, com a sua família. Eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, que chances são que ele está sendo postado num sábado. E o que eu quero trazer aqui hoje é uma ferramenta, um estudo da psicologia positiva que foi publicado e as pessoas que usam esse estudo, eles elevam o seu nível de engajamento, realização, motivação e conexão com as pessoas. Foi feita uma pesquisa na psicologia positiva que se chama o Diário das Três Bênçãos. E o que é esse Diário das Três Bênçãos? É você chegar ao final do dia e identificar quais foram as três coisas que aconteceram na sua vida que se tornaram uma bênção. Quando a gente começou a fazer isso em casa, eu, a Gi, o Gabriel e a Mariana, nós usamos e aí eu passei um dia muito atribulado. O primeiro dia que nós usamos o Diário das Três Bênçãos foi um dia muito atribulado para mim, muito corrido, com muita coisa que saiu fora do eixo. e nós chegamos à noite, fomos fazer o nosso momento em família e aí o nosso filho, o Gabriel, disse o seguinte Ah, minhas três bênçãos de hoje é que o dente da minha irmã caiu teve educação física na escola legal, muito bom e a terceira bênção é que meu pai trouxe picolé de uva para casa e aquilo foi algo muito impactante dentro de mim porque eu estava pensando o que aconteceu no meu dia que poderia ter sido uma bênção porque tinha acontecido tanta coisa diferente eu vou dizer assim, muitas coisas desacertaram naquele dia e aí eu percebi que um simples gesto de um picolé de uva tinha transformado a vida do meu filho numa bênção e aí eu fiz um resgate rápido do dia e lembrei do seguinte eu não sei onde você mora, eu moro em Londrina é uma cidade grande do interior somos aqui em 700 mil habitantes e tem um trânsito no centro antigo de Londrina de ruas estreitas e falta estacionamento enfim, essas coisas que a gente vê muito e naquele dia eu consegui uma vaga para estacionar a menos de um quarteirão de onde eu ia uau, isso é uma bênção uau, isso é uma bênção a segunda coisa foi que eu entrei no supermercado às 6 horas da tarde e eu não sei você, mas às vezes eu entro no supermercado várias vezes eu entro no supermercado e olha, a pessoa da frente o cartão enrosca falta troco, tem que trocar a fita da máquina enfim, essas coisas que acontecem e naquele dia eu entrei no supermercado em menos de 15 minutos eu resolvi tudo e saí e eu entrei às 6h10 da tarde no supermercado e era 6h25 eu tinha saído do supermercado isso é uma bênção e mais, naquele dia a pessoa que me atendeu ela estava de bom humor isso é muito bom e a terceira bênção foi o que eu disse agora há pouco com 75 centavos eu transformei a vida do meu filho numa bênção foi 75 centavos que eu gastei com picolé de uva então eu quero convidar você a compartilhar aqui embaixo nos comentários quais foram as três bênçãos da sua semana se você quiser ir além quais foram as três bênçãos do seu dia não sei que horas você está assistindo esse vídeo e eu quero convidar você a transformar isso em um comportamento consistente fazer todos os dias fazer o seu diário das três bênçãos diário todos os dias o diário das três bênçãos muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo se abasteça revigore as suas energias para que você possa oferecer o seu waygame a sua melhor versão gostou do conteúdo? curta gostou muito? curta e compartilhe com outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo e deixe aqui embaixo quais são as suas três bênçãos um abraço e até amanhã so so Legenda por Sônia Ruberti